Hoje estou aqui, vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajuda a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Olha, cara! Vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Mas é doce, cara Amor maior que o mundo verdadeiro Vou fazer isso Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Me ajuda a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Vamos ver pra roça Trabalhar aí pra trabalho Chora a guitarra! Quebra a guitarra! Segura, Daniel! É a nova pegada do momento, meu rei! De que a unha na ver Daniel, mas tá boa, cara! Se Essas daqui tiveram igual Mostra aí, bicho Mostra aí, ó Tá pra correr Tá passada, não tá Crua, né? Não tá passada Não tá mal passada Tá no ponto, cara! Já viu aquele negócio? Você chega na churrascaria E pega uma picanha Eu quero mal passada Eu quero bem passada Eu quero é o ponto Essa daqui tá no ponto, viu? Tá no ponto, viu? Tá também E aí Rápido E aí Você landscaCra E aí E aí Obrigado.